Hoje cedo eu chorei Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem tão pouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? O vento me trouxe de longe O cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela Aquele cheiro vicioso, suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor, cheiro de amor Cheiro de amor, me deixa louco Meu coração, essa paixão, nesse sufoco Descompassado, lento, acelerado Bate assim por ela Apaixonado, do malucinado Sentindo o cheiro dela Sentindo o cheiro dela O vento me trouxe de longe O cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela O cheiro dela Essência de paixão, pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro dela Aquele cheiro vicioso, suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor, cheiro de amor Me deixa louco Meu coração, essa paixão, nesse sufoco Descompassado, lento, acelerado Bate assim por ela Apaixonado, do malucinado Sentindo o cheiro dela Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Tá do cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Nem eu te esqueci do tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora Felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha E tão minha E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você eu faço amor de verdade Alguém, eu preciso ter alguém Alguém, que me faça ser feliz Alguém, pra ficar junto de mim Alguém, que me queira amar também De noite se a chuva cair, eu quero deitar e dormir Nos braços do amor que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar Que a vida me deu de presente o que eu tinha direito Quero amar, quero amar, sem pensar Sem pensar, que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar, quero amar, sem pensar Sem pensar, que um amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro De noite se a chuva cair, eu quero deitar e dormir Nos braços do amor que souber navegar no meu peito E quando o sol me acordar, eu quero deitar e dormir E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar Que um dia alguém me fez chorar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar, quero amar, sem pensar Quero amar, quero amar, sem pensar Sem pensar, sem pensar E o amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro Quero amar, quero amar, sem pensar Sem pensar, sem pensar Que um dia alguém me fez chorar Matou meu sentimento Quero amar, quero amar, sem pensar Quero amar, quero amar, sem pensar Sem pensar, sem pensar Que um amor pra ser verdade Tem que machucar por dentro Quero amar, sem pensar Se ela te perguntar Como é que eu estou Diga que estou sozinho, arrasado, sofrendo, morrendo de amor Solução em branco, aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Eu tento levar Minha vida sem ela Não sei até quando Não sei até quando eu posso aguentar Ela tem que saber Como estou Como estou na verdade Assim talvez se ela volta Mesmo sem ter amor Mesmo com piedade Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Sem ela saber Essa paixão adente Sem que infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer O bem ou na mala A vida é uma bala Sem essa mulher Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez se ela volta Mesmo sem ter amor Mesmo com piedade Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão adente Sem que infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer O bem ou na mala A vida é uma bala Sem essa mulher Sem essa mulher Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão Essa paixão adente Sem que infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer O bem ou na mala A vida é uma bala A vida é uma bala A vida é uma bala Deus Hoje eu vim aqui Tentei perdoar E desabafar Minha solidão Minha solidão Já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas De amor Deus Veja Veja Como estou Ela foi Embora E agora Voltou Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer Chorar Deus Senta em perdoar E desabafar E desabafar Minha solidão Deus Já tentei mudar Mas só sei voltar Pro mesmo caminho Deus Ela me pegou Com suas mentiras Promessas Promessas De amor Deus Veja Como estou Ela foi Embora E agora Voltou Deus Se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez Eu sei que vou me machucar Deus Eu tenho tanto medo De sofrer de novo Me apaixonar Ela tem o dom De me fazer Chorar Ela tem o dom De me fazer Chorar Ela tem o dom De me fazer Chorar Chorar Eu sei que estou Eu sei que estou Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras Do meu sentimento Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado Só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respias Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra te desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com um beijo Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo Quero sair contigo Em noite em luarada Dois adolescentes Pela madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu sou eu E só pulindo É de mim Eu sou eu eu E eu Eu sou eu Amém. Eu te procuro nos momentos mais difíceis Na incerteza de obter sua atenção Me perco e volto e desespero sem saber Se ainda terem lugar em seu coração Sua maldade me castiga, quase mata Me rasga o peito, tira o brilho do olhar Provoca êxtase no corpo, me põe de cama Dá a impressão que vai parar o coração Não vai dar pra segurar a barra Perdão, amor, mas não dá Vou te procurar mesmo sofrendo Vou te procurar mesmo morrendo Não vai dar pra segurar a barra Se a força deste amor é bem maior Mais uma vez te peço Perdão, amor Não vai dar pra segurar a barra Não vai dar pra te esquecer, não dá Sua maldade me castiga, quase mata Me rasga o peito, tira o brilho do olhar Provoca êxtase no corpo, me põe de cama Dá a impressão que vai parar o coração Não vai dar pra segurar a barra Perdão, amor, mas não dá Perdão, amor, mas não dá Vou te procurar mesmo sofrendo Vou te procurar mesmo morrendo Não vai dar pra segurar a barra Não vai dar pra segurar a barra Se a força deste amor é bem maior Mais uma vez te peço Perdão, amor Não vai dar pra te esquecer, não dá Não dá, não dá Pra te esquecer, não dá Não dá, não dá Pra te esquecer, não dá Não dá, não dá Pra te esquecer, não dá Não dá, não dá Pra te esquecer, não dá Não dá, não dá Corta mais que uma navalha A saudade no meu peito Dói demais, não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um longo beijo Já faz tempo que não te vejo Saudade quer me matar Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Toda noite eu faz de conta Que você está aqui Não dá mais pra seguir Sem você tudo é castigo Coração me avisou Que a saudade tá demais Amanhã vou atrás Quero ter você comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Música Você vai vir quando eu pedir pra me fazer mais um favor Deixei sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor Mente que eu fiz o que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou E a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Música Mente que eu fiz o que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Só um beijo e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Só um beijo e nada mais Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Toda emoção E cerquei seu coração Me machuquei Te feri, não entendi Como dói a solidão Não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependido do que fiz Beberê, venho de pedir perdão Perdoa a paixão Ai meu coração, tão solidário sem você Beberê, estar tente de paixão Não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinho precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar Pegue-me Pegue-me Aqueça-me seu corpo, amor Quero te amar Como a primeira vez No tempo em que eu nascer Só você e eu E nos olhos O espelho da paixão Não vai Como vou viver assim Distante de você O que vai ser de mim Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Me acorde Por favor Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixa assim Eu não posso aceitar o fim Olha Você precisa acreditar Na força do amor E o seu coração Necessita ver O porquê de nós Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim Não vá Você tem que me escutar O Deus Me dê uma chance A mais Pra amar Você Amor Amor Eu não quero ver Você partiu Você partiu E aquela porta Se fechar Se fechar Eu só Quero seu amor No meu coração No meu coração Meu amor É mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não, não me deixe assim Eu não posso aceitar O fim O fim Amém. 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 Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado pra você, não fica bem Meu novo amor lhe maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado pra você, não fica bem Teu novo amor lhe maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado pra você, não fica bem Teu novo amor lhe maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado pra você, não fica bem Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Ela me agarra no chamego tão gostoso Meu corpo pega fogo É demais essa mulher Chora, chora, safona Eu aqui grudando nela A noite inteira Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho Seu desejo de mulher Suor pingando Feito tampa de panela Chorna Pelo amarrado nela E é isso que ela quer Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho Ela fala bem baixinho Seu desejo de mulher Suor pingando Feito tampa de panela Chorna Pelo amarrado nela E é isso que ela quer Eu me amarrei 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 Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei No seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Sabe, eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei, tô amado dessa paixão. Ela arrepia meu corpo quando olha pra mim, eu ando a mil por hora, eu estou afim. De abrir as portas pra ela no meu coração, deixar meu corpo no seu, descobrir a paixão. Ela tem charme é bonita e tem corpo de amor, quero provar do seu beijo, sentir seu calor, não dá mais pra segurar. Este desejo em mim, a ela vou me entregar. Quando o amor é de dentro pra fora, a gente tem que assumir, a gente ama se rola e não tá nem aí. Quando o amor é de dentro pra fora, a gente tem que assumir, a gente ama se rola e não tá nem aí. Ela arrepia meu corpo quando olha pra mim, eu ando a mil por hora, eu estou. E abrir as portas pra ela no meu coração, deixar meu corpo no seu, descobrir a paixão. Ela tem charme é bonita e tem corpo de amor, quero provar do seu beijo, sentir seu calor, não dá mais pra segurar. Quando o amor é de dentro pra segurar. A gente ama se rola e não tá nem aí. Quando o amor é de dentro pra segurar. A gente ama se rola e não tá nem aí. A gente ama se rola e não tá nem aí. A gente ama se rola e não tá nem aí. A gente ama se rola e não tá nem aí. A gente ama se rola e não tá nem aí.